Hoje, quando eu acordei Olhei pra mim e perguntei Aonde foi que eu me perdi? Sozinho eu saí da casa dele Acho que briguei com ele Lembro que foi bem assim Dessa parte eu lembro Depois que brigamos fui embora Decidi naquela hora tomar uma pra esquecer Cachaça Coração apaixonado, mas bandido Encontrou outro perdido E era lindo de morrer Eu nem me lembro como foi que terminou Se a gente fez amor ou só falou de solidão Só sei que agora eu estou tão dividida Acordei, fiquei perdida com o coração na mão Tanta paixão, loucura que não passa Amor bandido e solidão é uma ressaca Tanta paixão, loucura que não passa Amor bandido e solidão é uma ressaca Marília, a gente briga com muita gente Vai sair pra rua, vai que encontra uma coisa É nessa zona que as coisas acontecem Ainda bem que a gente não vai pra rua, né? Verdade Hoje, quando eu acordei Olhei pra mim e perguntei Onde foi que eu me perdi? Sozinha eu saí da casa dele Acho que briguei com ele Lembro que foi bem assim Depois que brigamos fui embora Decidi naquela hora tomar uma pra esquecer Coração apaixonado, mas bandido Encontrou outro ferido e era linda de morrer Eu nem me lembro como foi que terminou Se a gente fez amor ou só falou de solidão Só sei que agora eu estou tão dividida Acordei e fiquei perdida com o coração na mão Tanta paixão, loucura que não passa Amor bandido e solidão é uma ressaca Tanta paixão, loucura que não passa Amor bandido e solidão é uma ressaca Tanta paixão, loucura que não passa Amor bandido e solidão é uma ressaca Oh, delícia! Oh, delícia! Oh, delícia! Oh, delícia! Obrigado.